Gente, vamos ouvir agora Edilberto Abdias, secretário municipal de administração, aqui neste poço, aqui no Sítio Curtuma, a determinação aqui do prefeito Zé Ulisse. Edilberto, uma seca tão grande, um poço com uma grande vazão de água para a comunidade. Fala aí para a gente. Pois é, aqui nesse momento a gente agradecer a Deus, primeiro pela água que deu aqui o poço, agradecer ao Chagas aqui que fez a doação do terreno, importante, e agradecer ao prefeito Zé Ulisse por ter disponibilizado este poço aqui para a comunidade, uma comunidade seca, e hoje aqui, entregando aqui para a comunidade, é uma satisfação muito grande da gente, porque faz parte da gestão do prefeito Zé Ulisse, de poder estar aqui neste momento representando ele, neste momento da entrega do poço aqui, do sistema simplificado de abastecimento de água aqui da comunidade Curtuma. São 14 casas que são beneficiadas aqui com o sistema de abastecimento, água na torneira, a gente sabe que água é vida, e isso é uma economia muito grande para as famílias, e um benefício irreparável, porque água é vida, como já falei, então assim, vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, que já tem energia elétrica em casa, que agora já vai ter o melhoramento da água, já teve o melhoramento da estrada, concluímos aqui uma passagem molhada aqui no Rio Pajeio, estamos com outra em andamento aqui, já próxima à conclusão aqui também do Curtume. Então assim, esse é o trabalho da nossa administração, é trabalhar até o final do último dia de mandato, de estar entregando obras e benefícios para a comunidade do município de Simões. Vamos conversar aqui com o Inácio, sobre os benefícios desse poço para esta comunidade, Inácio. Fala aí pra gente. Foi muito bom, graças a Deus nós vamos ter água em casa, só assim ninguém vai sair para dar um bichinho, cabe dar água em casa, pode fazer uma plantinha, um pezinho de planta, plantar, né? Graças a Deus, estou muito satisfeito, ó, é amigo de Huberto, então foi que puxou isso aqui para nós. Pessoal aqui com o Chagas, ele que é proprietário dessa terra, mas que fez a doação para que o município pudesse fazer esse poço para a comunidade. o Chagas tem muita importância para todo mundo aqui, que está todo mundo seco aqui aí, isso aí serve demais para todo mundo. Enquanto der para botar, pode dar o Chagas para todo mundo aí, pronto. Gente, aqui na casa de Dona Maria, no sítio Coutumbo. Dona Maria, está feliz com água na torneira pela primeira vez na sua vida, aqui na sua casa? Estou sim. O que a senhora vai fazer com o Chagas? Poxa, o que for preciso é lavar roupa, é botar por bichinho, diga. Agora eu digo, é só fé, é só fé, é só fé. No sítio Coutumbo, está aqui a água para você ver, olha, muita água que vem do poço, aqui na casa de Inácio e da Dona Elisabeth. Está feliz com essa água na sua casa? Muito feliz, porque melhor do que isso, vira festa. Muito bom. Mas fala aí da sua alegria e da serventia que vai ter esta água aqui na sua residência. Ah, para nós é um grande prazer, é um privilégio, porque nós não tínhamos, né? Agora apareceu, para nós é uma grande honra. Pessoal, agora com a Dona Zita, aqui com a linda netinha. Uma netinha, Dona Zita? É, sim. Uma linda netinha no colo, falar desta maravilha da água na residência das pessoas aqui no sítio Coutumbo. Fala aí para a gente, Dona Zita. Sim, é uma bênção ter chegado esta água para nós, porque nós não tivemos a oportunidade antes, mas agora já chegou, né? Então, vamos lá. Tchau, tchau.